Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Sou você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez, tá apaixonada Toda noite fica me assustando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem de frente Vambora, meninas, irmãs! Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez Toda noite fica me assustando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem depressa do meu coração Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fico a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco de batom, num casaco de rison Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, solta a voz Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou até lá Apagadinho! Eu vou até lá Eu vou até lá Me liga Uma carta de amor Quero ouvir catar Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Que gostosinho! Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa que eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme e sonho Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme e sonho Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme e sonho Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe quando que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Sempre que eu vejo ele do seu lado Sempre que eu vejo ele do seu lado Vou de ciúme e sonho Eu me enlouquecendo Me apaixonei Que delícia Que delícia